Salve, salve! Chegou o grande dia para a galera da Jet Fluxo. Hoje vai rolar o quarto sunset aqui na represa de Igaratá, um evento super bacana. E lógico, a gente vai estar no meio dessa turma aí para mostrar tudão para você. Bora lá? Tchau, tchau, tchau. 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 Eu estive com vocês desde quarta-feira até hoje, que serviço, que trabalho, vocês estão de parabéns. Qual é a sensação de chegar agora aqui no final do dia e ver que a festa foi um sucesso, Gugu? Porra, é... cara, é uma sensação inexplicável, é uma coisa fora do comum. Cara, é muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que não tem Mastercard que pague, né, cara? Não tem Black que passe, não tem Black que passe, é sensacional, é maravilhoso, é gratificante. Todo mundo feliz é bom demais. Isso que eu ia falar, né, ver a galera feliz, acho que isso aí não tem preço, né, galera? Então, assim, valeu a recompensa, queria, em nome da JetTours mesmo, agradecer pelo acolhimento de vocês aí e parabenizar pela sua festa fantástica aí. Valeu, fala aí. Agradecer, só agradecer a todo mundo que compareceu e sem as pessoas que vieram, nada disso tinha acontecido, irmão. Então, é nóis, cada integrante, cada amigo que compareceu, a festa aconteceu, graças a vocês. É nóis, tamo junto. Além, tudão, JetFlux, tudão com emoção. Show de bola, galera. Tamo junto, até a próxima, então. É que o barata aqui tá sério, então vou cantar pra tu, fechadão com a JetFlux, e com nós a JetTour. Entrevista tá ao vivo, tá gravando, eu te digo, eu sou o jeboladão pra JetFlux, no improviso. Tchau, 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 tchau.